Bem-vindos a mais um Pretzel Show, o programa bem-semanal do Pretzel. E aqui do Belo Horizonte está o Anderson Tomazio para falar de um filme muito especial que eu recomendei. Cara, na verdade ele não é muito especial porque ele não é muito bom, então, spoiler. Ele não é muito especial porque eu recomendei, mas ele é muito especial porque ele não é muito bom, sabe? Ele é especial porque eu recomendei. Não falei nada. Música Os colores estranhos do seu corpo são desculpa. Sim, querido, é eu. Alô? Minha mulher está desesperada. Eu estou tranquilo. Autos de nome foda para um filme de Neo Diallo. Sabe o que é Diallo? Onde vai explicar o que é Diallo? Diallo é um gênero cinematográfico que surgiu na Itália nos anos 60 até os anos 80 e pouco. É tipo a versão slasher italiana, né? É, ele é meio exploitation com slasher italiano. Na verdade ele deu origem ao slasher. É, então sempre envolve algum assassino usando alguma roupa bizarra e tipo mulheres e câmeras e cores e... E as mulheres são sempre muito sexy e aparece muito corpo, muita pele nos filmes. Porque de acordo com o Dario Argento é muito mais legal ver uma mulher brita em cena, né? Sim, e eles faziam mortes muito criativas, tá? De um jeito bizarro e que é engraçado. E o vermelho deles também era sempre muito bem, tipo, muito vermelho assim. Não, todas as cores, né? Todas as cores, né? E assim, a gente vai falar sobre isso melhor depois, mas tipo, eles não usavam nuances de cor. Era tipo quando tinha uma coisa azulada no filme, era azul pra caralho assim. E é um azul padrão, não é um tom de azul. Ou seja, eu curto pra caralho esse tipo de coisa, com a Shari Moss, essas cores absurdas. E só uma curiosidade, esse, o Diallo, que é o nome desse gênero, ele quer dizer... Amarelo. Ele quer dizer amarelo, que surgiu por causa das páginas amarelas do jornal, né? Ah, ok. Onde tinham pequenos contos. Tipo o Pope americano, né? Que veio do Pope, das histórias e tal. Tem muita curiosidade legal pra ler sobre isso. Se você quiser ir atrás, tem artigos da Wiki e muita gente falando sobre isso que vale a pena ler. Dois que já conheço. Esse filme, ele é uma coprodução belga e francesa. É. Mas os dois genitores são belgas, né? É, acho que sim. Só um é um casal também que eles já dirigiram um outro filme chamado Amer. Esse filme conta a história de um cara que ele chega em casa, de Frankfurt, e a mulher dele sumiu. Daí ele tenta achar a mulher dele. E daí começa uma viagem psicodélica por dentro da mente dele. Por dentro dos corredores do prédio em que ele mora. E dentro... E subcorredores. É. E por dentro da mente de outras pessoas. E flashbacks, flash-forwards. Ou seja, esse filme é um exercício dos diretores de como fazer... Como eles poderiam fazer um diálogo de várias formas, tá ligado? E fazer um mindfuck total. Ele é como se fosse, sei lá, encontros da cripta em formato filme. Porque ele vai perguntando alguma coisa pra alguém. Daí essa pessoa conta uma mini-história, tá ligado? E tipo, não é uma mini-história de, sei lá, dez segundos que ele conta a cena. Não. Tem toda a encenação da parada e vai acontecendo. Uma história que poderia durar um minuto e meio, mas dura quinze. Eu sei lá fora. Eu acho que esse filme funcionaria muito bem como vários clipes, tá ligado? Sim. Porque tipo, cada dessas mini-cenas, mini-temas que ele aborda... Só um segundo, cara. Olha o jeito que o Louie tá dormindo. Ele vai filmar ali. Conseguiu filmar? Vários desses mini-temas são abordados com certa estética. Que me lembrou uma coisa meio Beyond the Black Rainbow, que foi falado aqui no Prédio, tá ligado? Porque são tipo, aquelas cenas meio pra entrar num transe da pira, tá ligado? Só que um pacing muito mais acelerado, né? Do que o... É, um pacing muito mais acelerado, mas tipo, com várias cores absurdas acontecendo e tal. E tu fica, meu, como assim, pá? O filme, ele é muito claustrofóbico, assim, tipo... Não é que ele foca como um filme claustrofóbico normal faria na cabeça do Louie. Ele foca tipo no olho do Louie, assim. Tipo, sei lá, alguém vem falar com o cara, foca no olho do cara. Depois foca no dente do cara reagindo com alguma coisa. Depois mostra a mão do cara entrando no bowl, sabe? Tipo, uns closes muito... Sabendo tudo que a gente foi atrás pra ler sobre ele depois e tal. Tu acha que esse filme funciona como um filme, ele sozinho? Ou tu precisa saber da bagagem por trás pra gostar dele? Precisa saber totalmente. Precisa, né? Essa é merda de filme homenagem. É uma obra de arte que não fala por si só. Você é idiota, saca? Assim, tu poderia gostar dele se ele fosse mais digerível, assim. Só que ele não faz questão de ser em momento algum, assim. Ele é só, tipo, homenagem. Se tu não sabe o que ele tá fazendo homenagem, não faz sentido. Ah, ele tem muitos toques, sei lá, da arquitetura bizarra, cores bizarras. Que dá vontade muito de ver o que essa pessoa vai fazer depois. Porque visualmente tem uma coisa que pode ser única no futuro, saca? Sim. E visualmente é muito legal, assim. Por mais que não tá contando uma história muito boa de acompanhar, tipo, tudo que tu tá vendo em cena é bonito pra caralho. É tudo muito bem pensado, sabe? É o que eu falei semana passada sobre o Mico, né? É. Tipo, é muito bem pensado, é muito bem, sei lá, muito bem mostrado. As técnicas utilizadas de enquadramento caralho a quatro pra esse tipo de filme é muito legal e é muito interessante ver alguém levando facadas de um jeito interessante, saca? Hoje em dia, saca? Quase bonito, né? O mesmo vale pra trilha sonora também, que é muito boa. Então, a trilha sonora, isso que é legal desse filme, eles não tiveram uma trilha sonora original, eles pegaram, tipo, todas as trilhas sonoras de filmes já conhecidos do Diálogo pra compor o filme como um todo. E funciona! Só uma dica, não veja esse filme enquanto o seu namorado está tentando dormir, por perto. Porque tem berros pra caralho, telefones e campainhas e coisas bonitas. E é campainhas que acontecem muito repetidamente o tempo inteiro, mas é que só contribui com a cena porque tu fica puto, tipo, porra, de novo, caralho! A história em si desse filme podia ter sido contada em 15 minutos de boa. Isso que ela chega e termina o filme, se tu não for ler atrás e pensar várias vezes sobre, tu não vai chegar a uma conclusão óbvia, assim, né? É. Tipo, tá, The Strange Colors of Your Body's Tears. Tipo, é um jeito muito legal de falar sobre sangue e fluidos corporais, tá ligado? Your body's tears. Então daí, tanto é que a última cena que a gente comentou de cima pra cá, tipo, remete ao título do filme, né? Mas isso não é uma conclusão precisa sobre a história que tudo foi contada. Não, pra falar a verdade, eu não posso dizer que eu saquei totalmente a história do filme. Exato, também não. Como tu falou, ele funciona com vários cliques separados, que são muito bonitos e tal. Só que, porra, chega em meia hora de filme, tu já entendeu qual que é a estética. Bem no final, quando eu tava falando a parte em preto e branco, assim, na última parte em preto e branco que tem no filme, eu tava meio de saco cheio, sabe? É, tu já entendeu qual é a estética do filme, qual que é a relação deles, como é que eles querem mostrar as coisas e fica repetindo durante uma hora e meia, assim. E, porra, eu perdi o interesse total ali pelo último terço do filme até quando chega bem no finalzinho e daí é legal de novo. É, bem escuro. Tem uma parada aí, opa, vamos ver de novo aí. É muito difícil o nome pra esse filme, hein? Eu acho que é o seguinte, cara, ele não é um filme bom, tá? Não é. Não é um filme que tu vai terminar pensando, cara, que filme animal que eu assisti? Não, ele vai ser um filme, cara, esse filme teve coisas boas, mas... Ah, esse filme teve coisas boas. É? Minha nota, cara, eu acho que eu vou dar dois e meio, cara. Tipo, tem cenas muito bonitas, mas eu não acho que a história seja tão boa assim pra assistir por uma hora e meia. Saca? Dois e meio. Dois e meio também. Então, mas eu recomendo mesmo assistir pra quem tem interesse com esse tipo de filme. Cara, menos assim. Se você tem mais filmes de teor bizarros, só que não ruins, pra indicar pra gente, fica à vontade nos comentários. Se você tem algum diálogo bizarros que você nunca viu na vida aí, é esse que ninguém nunca viu na vida e você quer recomendar, recomenda também. Pô, mais filmes de referência. Legais assim, diferentes, saca? É legal ter essas coisas diferentes que ninguém conhece, assim, que fazem parte do cinema como um todo, sabe? Deem like no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal.